Olá, Rosalice Branco Olá, Ginha, bom dia Olá, então, tudo bem? Tudo bem Obrigado, está muito frio nesta casa Olha, por acaso, a minha é muito quente Mas eu estava com tanto frio Resolvi pôr um aquecedorzito assim lá ao fundo Porque estou com tendência para cá Lembras-me que bebi uma coisa com café e não posso Pronto, então só fiz as negras Agora já te podes mudar para um país tropical O quê? Agora já te podes mudar para um país tropical É, vou para o pé do Hugo, não é? Que está na Nova Zelândia, está por raio lá Acho que devíamos ter pensado nisso juntos Ah, não Agora disse-me que ia ficar sem conexão uns dias Porque vai para uma ilha Pois já sei, estou a tentar Ele estava mesmo apressado de sair, eu acho Porque ele teve muito tempo sem férias E além disso, quando ele esteve a fazer aquele grande projeto do break Ele ficou num estado de esgotamento terrível Sobretudo antes do projeto, não é? Ele fazia etc, etc, etc Teve num estado de esgotamento Também a parte, digamos assim, emocional Não estava a ajudar, não é? Tudo junto, ele não teve nada Não estava nada bem Claro, claro O projeto é muito interessante O projeto é O problema é que sabes que ele não pode Praticamente era só ele e a Lana Em coisas diferentes, não é? Porque delegar neste tipo de coisas Quem é que ele tem para delegar neste tipo de coisas? Estás a ver? Não é questão de delegar Olha, Lili, vai-me ali E não sei o quê Percebe, sabe? Ele não tem na equipa gente à altura A não ser a Lana para umas coisas E ele para outras, não é? Na equipa propriamente dita Sim, sim, sim E portanto é assim Estou a dizer que ele não gosta de delegar Se calhar não, é verdade E se calhar há coisazinho que podia Mas aqui não podia Eu sei, porque eu também já fiz muitos projetos, não é? E grandes Então na Porta 2001 Eu fiquei com 46,5 kg Fiz projetos megalómanos, sabes? Portanto, eu sei o que é Mas agora Isto sabes o que é? Andar de ilha, mar e tudo Eu acho que é uma maravilha para ele É mesmo o que ele precisava Sim, já se senta com ele É o que todos precisamos, não é? Eu não fiz férias deste ano Agora o Carlos partiu o pulso todo Mesmo a umas horas de irmos para férias, não é? Porque com as malas todas prontas e tudo E quando vai ficar com aquela placa cá sempre e tudo Não, isto aqui vai mesmo partir em mil pedaços Portanto, estás a ver? A gente nunca sabe o que é que vai acontecer daqui a um bocadinho? Pois é, daqui a um bocadinho Mas agora vão acontecer coisas boas para começar Espera lá Eu vou fazer aqui um command escape Porque isto está muito baixo Se não está um bocado Sum Não, porque aqui está Está a menos meio Eu acho que é que estou a falar um bocadinho mais baixinho Estou a falar muito baixinho E fala baixo que eu ponho aqui o som Ok Pronto E agora? Como é que está a poesia? Pois é, está bem A poesia está bem A minha não sei Não, mas A poesia está É assim Como sabes Eu não sei se sabes Eu entrei para Tive imensa sorte de ser convidada Para entrar na Assyra Alvim Mesmo, muita sorte E tenho lá dois livros A ideia era Ir com a obra reunida E o meu editor Que eu não conhecia Telefonou-me e disse-me Olha Acho que se deve entrar numa editora Com um livro inédito E só depois passar a obra reunida E eu disse Sim, faz todo sentido E ele perguntou-me Tem algum livro? Pronto Eu disse Tenho Tenho um inédito Que era o traçar Um nome no Criação de Branco Que se chamava Poemas de Amor e Design Mas enfim Então saí com esse Só que depois Quando escrevi o Amorquão Apaixonei-me E não me apeteceu Sair com a obra reunida Porque é uma coisa Que eu gosto muito menos É verdade Que os meus livros Estão todos botados Não sei o que mais Mas não acho assim Muita piada Numa obra reunida Quer dizer Isto é importante Percebes? Mas eu portanto Não leio O que é a obra reunida Aquilo é muito bom Está tudo ali Não dá trabalho nenhum Adoro ter as obras originais E não ter aquele volume E aquele peso Percebes? Mas estou feliz Isto não se pode dizer Obviamente Isto não se pode escrever Porque senão O meu editor diz Ah não quero obra reunida Então passo bem Percebes? Mas nós também queremos Obra reunida Porque eu quero E pronto Sempre há para preparar Dos teus livros Aqui e ali Depois já não sei Onde é que está Depois falta-me o outro É mais fácil É uma obra Não se quer Não se quer São três livros E dar-me duas voltas E sabes que ali Vai ser uma coisa Muito engraçada Porque eu sempre disse Que a obra reunida De frente para trás Isto é O que eu estou a fazer agora Porque não faz sentido Começarem as pessoas A ler o que eu escrevi Quando era miúda Entre aspas Aos 30 anos Ou não sei o que mais E portanto Eu acho que as pessoas Percebem o meu trajeto Ao contrário Acho que é sempre assim Aos meus alunos Do assim Aulas Parto daqui Porque eles perceberam Que se passou No século XVII É outra forma De olhar para a montanha Descer a montanha Depois de olhar para trás Exato E então Vai ser uma coisa Muito estranha Porque as pessoas Não sabem Que o meu primeiro livro Oficioso É um livro Assinado por Ginha Branco E que se chama A Mulher Amada Ninguém conhece Não sabem que existem Simplesmente Sabe o Walter Ogumem Porque o encontrou um dia Numa alfarrabista E ficou parvo Não é possível E vai sair É o último E depois Quero pôr 10 poemas inéditos Antes Quer dizer Porque tenho que dar A uma coisa nova Eu acho Apesar de ser uma obra reunida Acho que é bom Dar alguma coisa nova Aos leitores E escrevi poemas Para a entrada do livro 10 poemas Assim Não é um livro Senão fica O livro fica Como saiu A minha primeira obra reunida Em 2002 Que ao soltar o dia Que tem um livro Chamado Soltar o dia E ninguém percebeu Que aquele livro Era inédito Sabes Eram ser Aqueles muito fãs Muito fãs Achas que a alquimia Tem alguma coisa A ver com a poesia? Eu acho que a alquimia Tem mais ou menos A ver com tudo Acho que está na base De tudo Aliás O Newton Era um grande alquimista Não é? Ele quer dizer Ele não podia dizer isto Porque a alquimia Era proibida Na idade média E portanto Ele foi-se tanto Depois como químico Como isto Como aquilo Mas na verdade Era um grande alquimista E no fundo Eu acho que essa transformação Em magia É sempre alquimia Portanto Mesmo Eu acho que a criatividade Está ligada à alquimia Porque tu transformas Uma coisa Que não é nada Não é? Ou que são Puras palavras Que são prosaicas Não é? Por exemplo Ou que Ou transformas Umas coisas Estão dentro De umas bisnagas E transformas Numa coisa Que nos pode transformar Que é transformadora Não é? De alguma forma Pode ser Eu por exemplo Há um poeta Há alguns poetas Que na mim São transformadores Mesmo Há alguns Com a poesia E há alguns Quando eu ouvi-los E são tão transformadoras Quando lhes fazem Quando lhes colocam questões Ele nem percebe bem As questões Que estão a colocar De tal maneira Está numa ou outra Para saber A dimensão do espaço E o tempo Ou fora disso tudo E é muito interessante Por exemplo Assistir a essas entrevistas Mesmo com pessoas Muito inteligentes Mesmo com os editores Deles e tudo E ficam sempre assim Olhar-se assim E agora Para onde é que vamos Onde é que ele nos está a levar Porque aquele Sabes? E é muito interessante Na outra dia Me aconteceu E eu estava a ouvi-lo E eu pensei Este indivíduo Leu um indivíduo De neurociências Que é o Francisco Varela Como que é Não sei o que De conexionismo Não sei o que Está aqui tudo Ainda por cima Ele já tinha sido budista E ele era Conselheiro Conselheiro científico De Dalai Lama E portanto Ele deu assim Uma data de coisas Como um Unbodied mind Que são Que são Que nos dão Uma perspectiva Tão diferente Da realidade Que eu percebi O que é que estava A acontecer Ele estava mesmo Quer dizer Quem entra Dentro desses indivíduos Dentro do que eles escrevem Dentro dos Das perspetivas Que eles proporcionam E os sentem Depois é difícil É engraçado Que é quase difícil O diálogo Quer dizer Ele acontece Mas acontece Em uma outra esfera Não sei explicar E isso é transformador Essas pessoas Por exemplo Ele Que é um poeta E um teórico Também é um crítico literário Muito importante Mas eu sou mais Transformada Por aquilo Isto já é entrevista Não é? Isto E eu sou mais Transformada Pelas seções Em que as pessoas Le perguntam coisas Que ele não entende Nem eles entendem Depois as respostas dele Do que Pela poesia dele Que é fantástica Alguns Ele é poesia Aquilo De repente Quer dizer Não sei já O que é que sou Ou deixo de ser Porque Quer dizer Aquilo que nós chamamos Eu Isso tudo Portanto Estas coisas Que são muito Muito grandes Sabes Tudo se esvai Tudo se esvai E fica Essa outra coisa Essa outra realidade Maravilhosa Pode ser a poesia Pode ser um rosto Pode ser Um discurso Qualquer Quando entras Neste universo Por exemplo Quando saís Do universo Da poesia E entras Para o universo Da literatura E entras Por exemplo No teu livro As coisas E as As coisas Das cores As cores Qual é a diferença Do entusiasmo Que tu tens Na forma De Manifestar Isso Não há Diferença De entusiasmo Neste Este é o meu primeiro livro De divulgação Eu já escrevi muitos ensaios Livros de ensaios Tenho um publicado no Brasil Sobre a percepção Na natureza E nas artes Chamada Condição secreta Do visível Tenho em Portugal Tenho um Que me também Deu muito prazer Que é o Il Mondo in Italiano In Bilingue Porque me convidaram Para escrever Sobre a cultura italiana Uma coisa um bocado Verdade Mas ficcionada Ao mesmo tempo Como se fosse Uma fantasia Sobre a cultura italiana Mas efetivamente Em que eu falo Da cultura italiana Eu já escrevi Sobre a percepção visual Em Berkeley Já escrevi O que falta Ao mundo para ser quadro O que se deve saber E tal Mas este livro Eu também gostei muito De escrever O que falta ao mundo Para ser quadro Eu gostei de escrever todos Mas o entusiasmo Neste Foi muito grande Primeiro Eu estava no Covid Durante a época do Covid E Embora Claro que sofresse Com todo o sofrimento Das outras pessoas E com tudo Que estava a passar Eu na verdade Também tinha uma parte Em que era muito feliz Porque estava A escrever um livro Que me estava a apaixonar Não era o livro Era escrevê-lo E eu quis escrever um livro Não um livro hermético E um livro de ensaio Que se costuma dizer Era um livro de ensaio Mas da divulgação Porque quis Sobre a cor A cor Que é uma coisa muito feliz Quis Naquela época Que era uma época Realmente infeliz Dar Fazer uma coisa Para os meus leitores Em que eles se sentissem Felizes E inteligentes Porque se não fossem inteligentes Não pegavam num livro Sobre as cores Iam pegar na Maria Ou numa coisa Não sei se ainda existe Mas lembro Quando era miúda As empregadas Lerem muito uma coisa Chamada Maria E pronto E portanto A Maria é uma metáfora Para tudo E portanto Se pegam num livro Para o ler E é engraçado Portanto Ainda ontem Fui dar uma aula aberta No escape Estavam lá Estavam lá professores E uma professora Levava o meu livro E dizia Eu dou linguística Comunicacional E dou o seu livro Estás a ver Por exemplo Porque eu tenho as cores Na língua As coisas Não sei o que Não sei o que E olha Eu mal vi que saiu o livro Eu comprei o logo E só quero É que venha cá outra vez Fazer um Peço-lhe para vir Fazer uma aula para mim Ou seja No fundo Este livro Tem tido Acho que é exatamente por isso Por ser tão acessível E porque Os capítulos Entre aspas Os itens São muito engraçados Por exemplo Lindo de ontem Estive a falar No Quando No Chocolate Hotel Ao pé de Londres Por exemplo Para Para os 50 anos Estou a fazer o quarto William Onca Onde O papel Da parede É todos os dias mudado Porque se pode lamber E tem imensos sabores De chocolate Fizeram o quarto Do William Onca Imagina E podes tomar um banho De imersão de chocolate Podes Todas as coisas Da casa do banho E tudo Tem a ver com chocolate Aliás tinha a violeta Que desde Cadbury E a Milka É a cor mais ligada Ao chocolate E bem É uma data De experiências Com chocolate Que te proporcionam Mas eu vou-te dizer Que para mim A mais engraçada É o lamber As paredes Que eu acho Que toda a gente Adora lamber paredes Não é uma ideia fascinante 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 Acho Sabes Eu gosto imenso Destas coisas assim Acho que não devo ter crescido Este livro Acho que mostra Que eu não cresci Mas por outro lado Consideram-no Um guia cultural Sabes Porquê? Porque falo De muito cinema De muitos livros De muita Coisa ligada De música De tudo isso Em relação à cor É mesmo que o registro As sinestesias Acabe por passar Entre umas artes E as outras E há educação Por exemplo Como aquele hotel Em que O indivíduo Diz que quer fazer Uma antologia cinematográfica Do desejo Então ele começa a projetar Nas paredes Em cada quarto Tem uma projeção Ou de nove semanas e meia Ou do Império dos Sentidos Todos os filmes eróticos E aquilo é um bocado perverso Porque transforma as pessoas Em protagonistas E os passantes Em voyeurs Porque são vidros imensos Em que as pessoas Cá de fora Vão simplesmente a passar E de repente Estão a espiar O que se passa Naquele quarto Ou nos quartos que vêm Portanto é um hotel perverso Mas hoje Lá está As pessoas tentam proporcionar Sobretudo experiências Às pessoas Porque as pessoas têm Um vazio muito grande Para preencher E este livro Olha Nunca pensei Aliás Nunca pensei Que tivesse este A êxito Que as pessoas Tivessem gostado tanto dele Porque nunca penso Essas coisas Não penso Estou a escrever Estou feliz E nunca tenho expectativas Pronto Nunca tenho mesmo agora Continuo a não ter Sempre espantada Quando me dizem Às vezes nas livrinhas Assim Este livro Vende-se tanto 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 Assim Olha A autora diz Sabes o que Conhecem-me pelos caracóis Porque no livro Há uma fotografia com caracóis E então Dizem Este livro Vende-se tanto 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 Eu fico muito feliz Até porque Sabem que eu Eu tinha esperanças Que este livro Chegasse à segunda edição Agora não tenho Porque a tiragem É 2.500 exemplares Se pensares Que as estatísticas Em Portugal Dizem que 60% As pessoas Não leem Um único livro Durante um ano Ficas espantado Não é? Agora Espantada Fiquei eu Quando Recebi a notícia Que o meu livro O morcão O morcão E outras palavras E a seguir E a seguir Vem uma pessoa Vem uma pessoa cá Entregar-me Fazer uma entrega Não estávamos à espera De nenhuma encomenda Que foi mesmo bonito Estas coisas São Estas subtilezas Estas delicadezas Estas fazem Não é? Tocam-nos muito Não é? São afetos No fundo Não é? O que é que dizes? Porquê que achas Que as pessoas Precisam de preencher Estes vazios? Porquê que achas Que isto se passa? O que é que se passa? Bem, eu acho Que no Covid Houve muito isso Não é? Porque repara Houve pessoas Houve tanta gente Que não se pôde despedir Tanta gente Que não pôde fazer companhia É verdade, não é? Quer dizer Houve tanta gente Que esteve numa solidão absoluta Que morreu sozinha Sem nome Sem nada É verdade Que todos vamos parar À bala comum Mas ali era Também a mais Digamos assim, não é? E eu imagino As pessoas Como se sentiram assustadas Amadrontadas Quer dizer Acho completamente Mas todas as pessoas Em geral Sentem-se vazias Porque não perceberam Que não podem ter Relações de poder As pessoas ainda não compreenderam Que o que destrói tudo Sejam, por exemplo Uma relação amorosa Não existe Quando há relações de poder Isto é Ou te escapas Às relações de poder Ou Não podes ser feliz E isso E depois ainda por cima Ficas É uma coisa Que te leva A atitudes Tortuosas Mesmo mentais Que é Como é que eu vou Conseguir influenciar Aquele Ou manipula Toda a questão Manipuladora Para se gerar poder Etc, etc Nem a própria pessoa Digamos assim Que domina É feliz E o dominar Também não é feliz Portanto As pessoas Que têm Digamos assim Um ego São pessoas Que só podem ser vazias Porque o ego O espaço todo Não está a ver E o ego Não é nada Quer dizer É o mais vazio Que se pode imaginar Mas em relação À poesia Acabei Não te respondi Tudo Respondi-te quase Respondi-te em relação Ao entusiasmo Que eu estive A escrever este livro E depois é um livro Que é muito divertido Porque, por exemplo Tem um capítulo Sobre a lego O que eu adorei Estar a escrever Sobre a lego E a investigar Todo o livro Eu tive que investigar Muita coisa Para além de tudo Do que sabia É evidente Que eu não sabia A história toda Da lego Assim Desde os pormenorzinhos Todos da lego E alguns De repente Imagina, por exemplo O que é Tu estares apaixonada A ler a história da lego E percebes Porque aquilo Antes era uma fábrica De madeira, etc E percebes Que o filho Eles eram O pai era o jebete Para mim E depois Porque começou Depois do incêndio A fazer com os restos Brinquedos De madeira E quando se passa Para aquele material Que nós pensemos Da lego Eles não tinham Os encaixes E de repente O filho E vê-se Que aquilo Começa a pensar Que aquilo desmorona E de repente Tem a ideia De fazer aqueles pitons Sabes? Quer dizer É a ureca Estás a ver? É a ureca Quando li aquilo Fiquei maluca Eu fico eufórica Com estas coisas Deves imaginar Que eu passei Por muitas euforias Enquanto estive A escrever Sobre este livro Em relação à poesia Este livro O meu editor Foi fantástico Porque me disse Olha Rosalice Eu gosto tanto Da poesia Que tu escreves Que eu acho Que olha Se vier as coisas Mais poéticas Tu não te preocupes Coloca-nos lá E realmente Mesmo o fim do livro Ou partes Não sei o que Tenho São partes Um bocado poéticas Se calhar O fim do livro Até podia ter a ver Com esta nossa conversa Porque Eu não tenho Óculos Claro Tenho Tenho Porque é só para tu veres Como o livro acaba Não é Não é como um livro De ensaio Nem de E eu pergunto assim Eu cabo o livro Não é? Depois digo E agora Ao beber mais um golo de café Estará o leitor A dissolver-se Num líquido castanho Fugoso E no seu aroma Enquanto simultaneamente É sequestrado Pela multidão De mensagens coloridas Que o atravessam Ao beber uma infusão Uma chávena de chá Ao beber o livro Estará o leitor A dissolver-se No seu aroma colorido Estás a ver Portanto há No fundo Aqui uma conjunção Não deixa de ser prosa Obviamente Mas há Há ideia Não é? E há aqui uma construção E há partes em que a construção É mais poética Como Pronto Há partes em que é mais poética Em relação à poesia Em relação à poesia Qual é a grande diferença? É que não faço a menor ideia De que vou escrever Eu há um momento Em que tenho que escrever Eu tenho normalmente Eu não gosto de escrever Poemas a luz E é verdade Que tenho muito estruturada Na minha cabeça Qual é Estruturado Qual é o tema do livro Os meus livros Têm normalmente um tema Portanto têm uma unidade Muito grande Que normalmente até está É o desenvolvimento De uma epígrafe Neste caso Não têm títulos Porque todos eles Têm uma epígrafe Do Conrado Lawrence Não é morcão E outras palavras Que não é esta E aqui Ainda mais É um livro Que parece mais Digamos assim Regrado Porque eu começo Pelo lupino Pelo chacal Até à domesticação Até mostrando Como no Neolítico As casas lacustres Fazem com que o cão Se domestique mais E aí eu tinha minimamente De saber sobre o que ia escrever Mas E depois tenho Muitos casos O invisual e o cão O mendigo e o cão A pessoa que compra um cão Para depois levar a concurso E o cortar Não sei quem Não sei o que mais Pessoa que compra um cão Para o ensinar A atirar-se As pessoas que entram em casa E as matarem Não é em princípio Esse tipo de coisas Portanto depois Há muitas soluções Mas também Coisas felizes Não é? Situações felizes Com o cão Etc E aí Mas quando eu escrevo O poema em si E há sempre A contrapartida Do cão E do Porque eu sempre Queria escrever Sobre os grandes E os pequenos Predadores E encontrei A contrapartida Fantástica Do cão Que é o animal Benéfico Para mim E por isso Há muito No mesmo poema Essa contrapartida Há uma Uma grande Complicidade E concomitância Mas um está Normalmente no polo Um bocado oposto Do outro Muitas das vezes Ou pelo menos Diferente Mas o poema Propriamente em si Como é que eu vou escrever? Não sei o quê Não sei Eu quando escrevo Sou a pessoa mais inconsciente Que eu conheço Porque vou para ali Quer dizer Com a estrutura mental Portanto há uma coisa Que está interiorizada Que é O tema é este Sei lá No lugar do senhor O tema é o sofrimento Dos animais Que nós causamos E o sofrimento Que Deus O tal Deus Que as pessoas Que as pessoas acreditam Aqui na Europa Sobretudo Na América E no Ocidente O mais Digamos assim Consensual Essa grande responsabilidade E no lugar do senhor Tanto que a epígrafe É o homem É a doença mortal Do animal E depois falam As galinhas Quando comecei a escrever Falam as galinhas Falam isto Depois trato os cemitérios Como repartições públicas Em que as pessoas Vão ao cemitério As pessoas estão ali mortas Coitadas E não lhe vão pedir coisas Ajuda-me Faz-me isto Faz aquilo Mas isto de repente Quando começo a escrever Não penso nada disto Pois o poema Comece a escrever Sem ele próprio Não sei se não Comence Portanto é aqui Mais a diferença Eu ali Embora depois Sei sem muita coisa Não contava a falar Deste filme Ou sei lá Claro quando Pensei na trilogia Até por acaso Agora até puse Uma imagem no Facebook A trilogia Do azul Do branco E do vermelho É evidente Que eu tinha que falar Na trilogia Do Krzysztof Kislowski Que faz um filme O azul O branco E o vermelho E que são os ideais Sobretudo nesta época Porque são os ideais Da Revolução Francesa E acho que de vez em quando Há que pôr qualquer coisa assim Para dizer Ora Estes ideais Continuam a ser Aqueles que nós deveríamos Mas por exemplo Eu não sabia Que ia falar Daqueles filmes Ou de repente Vem-me à cabeça E voou E há uma zona enorme Que eu não estava A contar a escrever Mas de facto Na poesia Isso acontece muito mais Eu sou muito mais inconsciente Na poesia Do que no livro De divulgação Mas nestes teus estudos Nestas tuas paralelismos Entre aquilo que estás A pensar E a ler E a investigar E o momento Que estás a fazer poesia Por exemplo Em relação ao cão Tu hoje olhas para o cão E como é que o vejo? Vês uma extensão do homem? Vês o homem Uma extensão do cão? Vês uma Tens uma percepção diferente Há uma percepção diferente Do início e do fim? Do início e do fim De quê? Do cão? Do livro Do processo Ah, do livro não O processo Onde ele evolui É Por exemplo No primeiro contrato social Desde o Lupino Até ao Chacal E o Chacal era considerado inimigo E há um momento Em que há um contrato social Que é quando o chefe da tribo Percebe Que Afinal Se calhar Não é ele o inimigo Que eles os podem defender Dos grandes predadores E lhe começa a tirar Restos de vícheras Etc E há uma altura Em que ele abana a cauda Que é como quase Não é? De darmos um aperto de mão E pronto É o contrato social O contrato social Ele olha primeiro À primeira vista O Chacal olha E não vai comer E depois há um momento Também a fome aperta E há um momento Em que diz se calhar Não me dizem Isto digo eu Não é? Mas pronto Se calhar pode haver aqui Uma complicidade E depois eles passam a estar E claro que A tribo Achou a ideia Horrível Mas era o chefe Era o chefe E por mais raiva Que se visse Na verdade Não eram capazes De dizer muita coisa E o Chacal Passou a protegê-los Em redor da aldeia Passou a protegê-los Dos grandes predadores Portanto Passou de inimigo Para amigo Portanto digamos Toda esta evolução Essa é Assim Depois A situação do cão Já vem Como eu que te digo Como animal benéfico Em relação à raça humana Por exemplo Em relação À violência doméstica Em relação Sei lá O comportamento do cão É sempre Apaziguador É sempre De De uma alegria imensa De uma Lealdade Ao chamado dono Não é? Por exemplo Por pior que façam Ele De repente O dono aparece Ele está sempre contente Não é? E Está sempre feliz Quer dizer E pronto E sabemos Que aquilo Normalmente Também depende Se o cão É mais lopino Se é mais chacal Não é? Porque As características De mais chacais Normalmente Fazem com que o cão Se dê com toda a gente E portanto Seja menos leal Ao seu líder Digamos assim Porque ainda por cima O O cão Acaba por ver Muito Elege Alguém Para ser o chefe Da matilha Alguém humano Não é? Porque é o que ele tem Para ser o chefe Da matilha E é essa Onde ele dá Todo Depois o resto Pode gostar Da família toda Mas há alguém Que ele considera Sempre um Que é o escolhido Para ser o eleito De alguma forma E Mas é Incrível Por exemplo A maneira Lá está Como o cão guia O invisual E trata dele Como O cão brinca Com Há pares Com as pessoas Com os amigos Vocês estão todos juntos Os amigos estão todos juntos Etc E aquelas brincadeiras Do cão Do cão Sempre naquela felicidade E naquela euforia dele Não é? E há um poema Em que Está toda a gente feliz E o cão Só pensa Como é feliz E como é E como é maravilhoso Ter uma esperança De vida Muito inferior A raça humana Porque Sem eles Não era nada Portanto Sei lá Isto também apareceu-me Sem o pensado Obviamente Mas Eu acho o cão Aliás Há uma brincadeira Que se costuma dizer Que é A diferença entre Um homem Uma mulher Ou o cão É que se pusermos O marido Ou a mulher Na mala do carro Quando o tirarmos Eles ficam completamente furiosos Se pusermos o pão Na mala do carro Quando o tirarmos Lampo toda a gente É uma festa completa E há um bocado Desta inocência Mas se bem que Têm regras incríveis Os cães Que nós nem suspeitamos Como por exemplo O mais fidegal inimigo Ele em princípio Não lutam Há uma relação Super cortês Hipócrita Mas cortês Isto faz muito mais Lembrar os humanos Do que Ou por exemplo Não tocam nas crias Não tocam em determinadas fêmeas Não tem nada a ver Realmente com o homem Com a mulher É muito interessante Estudar o cã É apaixonante mesmo Tu Vives num Cresce Nasce num contexto Muito curioso E nós Este ano O Consolidar-te Acabou por Por se Aconchegar Num cinema clandestino Do teu pai Projeto Surpresa do teu pai O cinema secreto Mas como é que foi Como é que foi Como é que foi crescer Envolvida por este meio Olha Tudo começou pelo facto De eu não ter tido infância Isto é Desde que mudei para Aveiro Aos 4 anos e tal de idade Eu tinha Eu Quando estava na aldeia Os meus grandes amigos Eram os filhos de pescadores E havia Umas narrativas Fantásticas Porque eles tinham Uma vida muito difícil Mas contavam sempre Quando o barco não chegava Ou quando o barco demorava Ou as redes a serem cozidas Ou quando não havia peixe E quando havia o desespero Do barco não chegar Que já não interessava Se havia peixe ou não Sabes Havia assim Umas narrativas Tristes Esplendorosas Embora brincássemos também É certo E quando Chegava a Aveiro Quer dizer As conversas Ninguém lia Ali também não lia Mas havia Uma narrativa E praticamente Em Aveiro Nessa altura A alternativa Era O Baby Elissa Passar o cabelo a ferro E as pessoas não liam Quem liam Eram os filhos Dos militantes Do Partido Comunista E liam Os Budenbrook Essas coisas todas E quando Eu tentava Felizmente Alguém que lê Não é Discutir Por exemplo Os Budenbrook Eu lembro bem disso E achavam que Se calhar não valia a pena Discutir comigo Porque eu era Incompletamente Politizada Porque também queria Falar das questões De literatura Que não interessavam nada O que interessava Era as questões políticas Portanto eu tinha um meio Muito hostil E achava E eu lia imenso Lia desde os Quatro anos de idade Depois aos oito Com a primeira infecção Que é uma tuberculose No fundo Fiquei em casa Em muitos meses Aos oito anos Eu já tinha acabado Todos os livros Para criança E comecei a ler Livros para adultos Quando As pessoas Que eu continuo A achar mais encantadoras Muitas delas Havia uma grande amiga minha E continua a ser Mas as outras Eram até as crianças Pobres Porque tinham mais Sabes? Tinha mais autenticidade Mais vivência Mais E na escola Elas eram obrigadas A tratar-nos Por meninas E aquilo fez Uma revolta tão horrível Depois cá fora Já nem sabiam Como é que nos tratavam Que eu resolvi Fechar-me naquela casa Que tu conheces E fazer dela o meu castelo Percebes? Para evitar Porquê? Porque vivia numa grande revolta Contra esta Esta crueldade Isto Esta crueldade Com as crianças Com as crianças Que ainda por cima Já são desfavorecidas Dela própria Isto tu repara Que também é muito assim Gosta Também tem uma preocupação Com as coisas mais frágeis As pessoas mais frágeis Mas eu nessa altura Então fiz a casa um castelo E o que fazia Era ler E problemas de matemática Que é uma outra Das minhas grandes paixões E estar Com os amigos Dos meus pais Que eram as minhas As minhas personagens Eram as personagens Dos livros E os amigos do meu pai Os poetas que vinham De Lisboa Menos vezes Mas vinham Quando foi por exemplo Quando o Coraçado Potenquino Veio de Paris Todo nas dobras Nas bainhas Em fotogramas Nas bainhas Dos casacos Das calças Das saias Tudo E foram Três horas e tal Que o meu pai Depois montou E depois houve passagem De filme lá em casa Então veio gente De Lisboa E etc Mas era normal Vir gente de Coimbra Do Porto E de Aveiro Porque o meu pai Nunca foi líder Não era o grande líder Era o Mário Sacramento Mas nós tínhamos A sede perfeita De oposição ao regime De Salazar Aquela sala de cinema É uma sala perfeita Para isso Para as conspirações Para as partes culturais Quando se diz Tudo é político Lá em casa Era mesmo isso Porque uma sessão cultural Tinha sempre essa parte Também política E eu tentava ser sempre Uma criança invisível Alcada Para não me porem fora E nunca me puseram fora Porque eu ponha-me Naquele cantinho Naqueles banquinhos do bar Sabes? No primeiro Ao pé da porta E não abri a boca Para não notarem Que eu existia E portanto Eu estava ali Consegui assistir a tudo Não sei se me podiam ou não Mas o facto é que É que eu estava Tentei passar despercebida Durante isso E então Foi fantástico Crescer com personagens Eu demorei muito tempo A gostar de pessoas A achá-las interessantes Porque as personagens Dos livros Eram super interessantes Os amigos do meu pai E as amigas Eram super interessantes E as pessoas Não me pareciam nada interessantes As outras Porque aquelas Eram um universo à parte Não é? As pessoas As outras não me pareciam Mesmo nada interessantes E vou-te dizer Que E apaixonei-me Por imensas personagens Nunca me apaixonei Por heróis do cinema Mas Ainda hoje Continuo apaixonada Pelo Do Lawrence Darrell Do Quartete da Alexandria Continuo apaixonada Pelo Percy Barden Portanto não passou por concreto Se eu continuo a Adorar Por os personagens E transformar Quando as pessoas Transformam-me em personagens É quando eu gosto mais delas É engraçado Ah, aquela é uma personagem Ótimo Vamos lá Então Nas minhas biografias Muitas vezes Quando não são aquela coisa CV Fiz tantos e tantos Quando é Sei lá Por exemplo A minha autobiografia Após hotel Após hotel Ou coisas assim Então posso brincar Um bocadinho mais Eu às vezes Eu Eu vivi a minha infância Pergunta como é que foi passada A minha infância Eu digo A minha infância foi passada Numa sala de cinema Com vistas para o mar Como tu sabes Não há vista nenhuma Na sala de cinema Mas a ideia é que o mar É completamente essencial A minha vida Eu não me imagino A viver numa cidade sem mar Consigo estar Em Paris Uns dias Não sei o que Tem a mancha do Sena Que é enorme e tal Em Madrid Muito pouco Muitas vezes Marquei viagens mais cedo Ou seja Tive que remarcar O avião de volta Porque não me aguentei lá Porque nem aquilo Nem eu tenho Portanto A mancha Mas depois Na verdade A mancha para estar Mas depois para viver É mesmo o mar E por isso que eu costumo dizer Que nasci Depois que estás a ver Nasci Ou nasceria a aveiro Com aquelas Com a ria toda Não é? Com os canais a entrarem É essa a ideia Que eu consigo sintetizar Numa pequena frase Não é? Embora de facto A sala de cinema Tenha visto Tenha Tenha vista Para Para Aquele pátio E através das redes Não é? Que protegem Ou que fingem proteger Sim também É uma janela infinita Não é? O cinema É sempre uma janela infinita É, é claro Pois Mas o que eu quero dar aí É a minha paixão pelo mar E o facto Da minha infância Esse tempo de facto A parte importante Da minha infância Foi ali passada Porque eu nem sequer É engraçado Que eu até inclusivamente O riso perdi Nessa cidade Em que me revoltou tanto Aquele tipo de pessoas Que conseguem fazer Este tipo de coisas E outras Era uma cidade Muito apertada Muito pequena Muito Muito de castas Não é? Não estás a ver Eu até era Discriminada positivamente Mas não me interessava nada Me interessava era pensar Eu nunca consegui Suportar a humilhação Percebes? Não é a mim A humilhação Que as pessoas Infligem Às pessoas mais frágeis Não é uma relação Lá está É um poder Completamente medíocre Isso é Exatamente medíocre Mas é muito cruel Mas é muito cruel E ainda por cima Uma crueldade Contra crianças Que nem sequer Devem perceber muito bem O que é que aquilo é E portanto A minha infância Foi praticamente Passada nessa Nessa sala de cinema Cresci a ver cinema A ler livros A fazer A discutir Com aquela gente toda Eu lembro-me Com os 12 anos Foi uma vez O meu pai ficou admirado Eu devia ser muito ridícula Porque eu era muito precoce Eu via muito E estudava muito cinema Mas já é tudo Eu lembro-me com os 12 anos Eu adorava um filme De repente O próprio autor Foi interrogado E quase que não sabia dizer nada Acerca do filme Porque às vezes Há pessoas Ele não tem que saber falar Ele tem que saber Fazer um filme Não é? Nós é que exigimos coisas A pessoas Que não tem que fazer Um artista plástico Não tem que saber falar Tem que saber fazer aquilo Mas eu fiquei Então olhando para ele Era o filme Que eu admirava Num autor português Onde eu sempre passei A minha infância Em festivais de cinema Também Tanto aqui Como estrangeiro Não é? E de repente Eu comecei a falar E eu disse Não, não Calma O filme E começo a dizer E meu pai Estava assim Com a minha mãe E eu depois Mais tarde pensei Realmente deve ser muito ridícula Mas o facto É que aos 13 anos Foi eleita Rainha do Festival de Cana Não é? Pois Essa fotografia Que é magnífica É lindíssima É quando eu estou Com a Petula Clark Não é? E a outra Em que foi mesmo Coroada E tudo Foi porque É muito engraçado Porque era o diretor Do Festival O Príncipe Luís De Bourbon E Parma E ele dizia E ele deixou-me Achava que eu Era tão interessada Que me deixou assistir A toda a pré-seleção Que foi durante vários dias Não é? E depois Quando eu fui coroada O discurso foi ele Que o fez E disse Que eu fui a pessoa Que assistiu Eu assistia ainda mais Do que ao próprio júri Eu depois Pus-me a pensar Porquê? Porque realmente O júri saia E depois entrava Eu pus-me a pensar É que as mulheres Tinha a bexiga maior Eles deviam Fiz Foi a conclusão A que eu cheguei Não é? Eu nem saía O que eu queria Era absorver aquilo tudo E foi Foi interessantíssimo Todos esses Isso também dá Perspectivas maravilhosas Por exemplo Estar em Cannes 15 dias No festival E com aquela gente toda E é verdade Que aí achei muita piada A história Com os atores de cinema Como Ogui Bedes A Brigitte Bardot E tudo Estavam lá No mesmo hotel Não é? No passeio de lá Com o Razete Porque no fundo Uma pessoa não está a contar Que de repente Vai estar com aquelas pessoas Não é? Pronto E uma miúda de 13 anos Acha alguma piada Mas já aí Falávamos muito Trocávamos ideias Sobre cinema Eu lembro Portanto Tanto que houve uma altura Em que eu escrevi Crítica cinematográfica E depois cheguei à conclusão Gostava demais de cinema Para escrever crítica Porque eu não acredito muito Na crítica impressionista Ainda por cima E por isso Deixei de escrever Deixei E foi a melhor coisa Que eu fiz Porque quero que esta paixão Seja intocada Percebes? Por qualquer discurso Qualquer racionalidade E foi ótimo Embora eu tenha uma parte Que é teórica Mas na verdade Sei lá Por exemplo Agora Vou Depois da manhã Falar muito sobre a questão Do som Do som Também aqui Há uma espécie de soundscape Mas há o casting A sounding voice Em Guimarães Numa Não sei se tu conheces O Centro de Assuntos Para Arte e Arquitetura Arquitetura e Artes Expus lá Tanto o Genoma Como a Zap Pois é lá Que eu vou estar a falar Está lá Está Isabel Carvalho Estão os indivíduos estrangeiros Um grego Um outro não sei quantos De outra nacionalidade Qualquer Fizeram coisas extraordinárias Estive lá a ver tudo E todos os documentos E assim Porque vamos debater Esta passagem Entre todas as artes Não é? E por exemplo Um filme Praticamente Não tem imagem E tem som O que me faz lembrar Um bocado Dos Johnny Cates Não é? Dá uma coisa Não é? A imagem como silêncio E a existência Da voz Que chama-se Casting a sounding voice Vou-te pedir Dois minutos Vou-te enviar Outro código